Uns armados, outros ajudados. A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, mais uma vez está no ar. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seu trabalho. Aí onde você estiver, eu levanto a minha mão e declaro uma bênção para a sua vida em mais esse dia. Estamos com a nossa Bíblia aberta em Filipenses capítulo 3. Estamos falando sobre reação e ação. Ação e reação. E nestas oportunidades estamos apreciando Filipenses capítulo 3. Veja aí se você pode. Se não pode, escute. Paulo disse, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas e é esperança para vós. Voltando para Filipenses agora, capítulo 1 e verso 12, ele disse E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram Contribuíram para maior proveito no Evangelho. No capítulo 3 de Filipenses, ele disse Resta depois de tudo que me aconteceu que vos regozijeis no Senhor. Paulo disse que ele passou aqui por muitas situações constrangedoras E o tema é A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho As prisões de Paulo contribuíram para o maior proveito no Evangelho E no capítulo 3 de Filipenses, ele disse Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor E vocês regozijem Porque apesar de eu ter sido preso, perseguido As minhas prisões contribuíram para maior proveito no Evangelho E ele disse Não me esqueço de vos escrever as mesmas coisas Porque é segurança para vós Então você nota, irmão amado, irmão ouvinte Que Paulo, ele produzia reações positivas As ações negativas O positivo ligado ao negativo Gera uma reação positiva Que é luz Você não consegue acender uma luz Sem que primeiro você ligue o positivo com o negativo O positivo O positivo é o ímpar O negativo é o par Ou seja, como for Sempre os dois dependem um do outro Para que a luz seja cedo E nós colocamos isto no lado espiritual E vemos que o positivo pode ser uma ação Da reação E o negativo pode ser uma reação da ação Você pode trocar isto do jeito que você quiser Que vai dar a mesma coisa Põe o positivo embaixo E o negativo em cima Põe o negativo em cima Positivo embaixo Ou o negativo embaixo Seja como for Mas se eles estiverem Individualizados De uma forma individual Tudo fica escuro Nada se resolve Mas quando eles se ligam Esteja eles em qualquer esfera Acende a luz Então É porque houve uma Reação da ação E Paulo então disse Que as tribulações Provas Dificuldades Tudo Contribuiu para o maior proveito dele No evangelho E ele chega a dizer No verso 21 Do capítulo 1 De Filipenses Porque para mim O viver É Cristo E o morrer É ganho Ora Quando é que você encontra Uma pessoa que diz que Para ela Morrer Seria mais vantajoso É quando ela Está em Cristo Ou então Está com problema mental Porque uma pessoa Que tem problema mental Ela quer morrer Mas uma pessoa Que quer morrer E diz que morrer É ganho É porque ela Teve uma grande Experiência Com Cristo Paulo Teve esta grande Experiência Por isso ele diz Porque para mim O viver É Cristo E o morrer É ganho Reação A uma Ação Ele teve Uma experiência Com Cristo A ponto De nem mesmo A morte Confrontar-se Diante dele Ele chega a dizer Ó morte Onde está O teu aguilhão Ó inferno Onde está A tua vitória Tragada Tragada Foi a morte Na vitória Graças a Deus Que nos dá Vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo O profeta De Deus Disse No 41 Desta mensagem Nós Falamos De fé Conversamos Sobre fé Mas eu Me pergunto Se às vezes Sabemos Do que Estamos Falando Tem muita Gente assim Né Nós Falamos Sobre fé Conversamos Sobre fé Às vezes Até professamos Com a boca Uma certa fé Mas a pergunta É Se estamos Sabendo Sabendo Do que Estamos Falando E ele Continua Eu me Pergunto Se não É esperança Em vez De fé Às vezes Estamos Falando De fé Mas a reação É só Uma esperança Muitas Vezes Nós falamos Que temos Fé Mas a reação Da fé Que professamos Resulta Lá Em apenas Uma esperança E não Fé Fé Genuína Não é Esperança Fé Genuína É Realidade É Convicção Se eu Vim para Esta Mensagem Eu Tenho Que ter Convicção De Crer No que Eu Prego E pregar O que Eu Creio Crer No que Eu Professo E professo E professar O que Eu Creio Tem que Haver Uma reação Positiva A uma Ação Positiva Não importa Com o contrário Pareça a fé Permanece Permanece Ali E ela Nunca Se moverá Se ela É realmente Fé Ela Nunca Se moverá Quando Moisés Foi colocado No rio Onde Os crocodilos Estavam Gordos De Tanto Comerem Crianças Sua Mãe Joquebede Com uma Fé Que Descansa Asegurou-se De que Tinha Colocado Um Filho De Deus Na Água E Qual Foi A Reação Daquilo Ela O Empurrou Para As Garras Da Morte Sabendo Que Deus Podia Trazê-lo De Volta É Meu Irmão É Minha Irmã Isto É Para Mim Isto É Para Todos Nós Sim Ela Sabia Que Deus Poderia Trazer O Seu Filho De Volta Ela Entregou Ela Entregou Ela Entregou Aquilo Aquilo Foi Uma Ação E A Reação Foi Realmente O Seu Filho Sendo Trazido De Volta Através De Pessoas Que Ela Jamais Imaginava Ela Jamais Imaginaria Que A Filha Da Filha De Faraó Iria Estar Tomando Banho Lá Naquela Praia Daquele Rio Iria Olhar Ao Longe E Avistar Ali Um Barquinho Um Cestinho Né E Ela Correu E Foi Pegou Aquele Cestinho E Lá Estava O Filho De Joquebed O Filho O Moisés Porque Joquebed Quando Colocou Ele Ali Ela Produziu Uma Ação Sabendo Que Deus Poderia Trazê-lo De Volta E Você Sabe Como Tudo Aconteceu A Filha Da Filha De Faraó Criou O Menino E Depois Acabou Devolvendo Ele Para A Própria Mãe A Mãe Original Que Era Joquebed Então Veja Amado Irmão Que Nós Não Precisamos Estar Perplexo Escandalizado Quando Nos Vai Alguma Coisa De Nossas Mãos Quando Perdemos Quando Escorrega Algumas Coisas De Nossas Mãos As Vezes Queremos Segurar Tanto Aquilo Que Aquilo Logo Sai Entre Os Nossos Dedos Porque Quando Tem Que Sair Sai Mesmo Ainda Que Você Segure Tanto Tanto Filho Tanto O marido Tanto A esposa Segura Com Suas Próprias Ações A reação É aquilo Sair Entre Os Dedos E Se Ir Mas Quando Você Abre Suas Mãos E Diz Eu Não Seguro Nada Senhor Eu Não Dou Conta De Segurar Nada Segure Tudo Para Mim Senhor A Reação É Tudo Vindo As Suas Mãos Gratuitamente Sem Você Fazer Esforço Algum Joquebede Não Teve Que Fazer Muito Esforço O Moisés Veio Para As Mãos Dela De Novo Naturalmente Porque Ela Não Hesitou Em Segurar O Menino Consigo Mas Ela Lançou No Cestinho E Entregou Nas Mãos Do Senhor Aí Está Verdadeiramente Uma Ação De Uma Reação Primeiro Fracasso Não Significa Derrota A Primeira Derrota Não Significa Fracasso Batismo Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Ação Vamos Ver Qual É Reação Lutas E Tribulações Abandono Do Pecado Ação Qual É Reação Do Abandono Do Pecado Provas E Tribulações Separação Dos Seus Parentes E Amigos É Uma Ação Que Você Deve Fazer Mas Qual É Reação Perseguição E Provas Por Ter Abandonado Amigos E Parentes O Evangelho É É A Salvação Agora Qual É A Reação Da Salvação Que o Evangelho Produz Perseguições Do Mundo Perseguições Até Até Mesmo Daqueles Que Lhe Amam Por Por Você Ter Aceitado Evangelho Então Toda Sua Ação Será Acompanhado De Uma Reação E Se Você Estiver Pronto Para A Reação Que Acompanhará A Sua Ação Você Triunfará Sobretudo E Terá Glória Diante Do Senhor E Naquele Dia Ele Dirá Bem Feito Meu Servo Bom E Fiel Tudo Que Você Fez Lá Foi Aprovado Porque Você Soube Suportar As Reações Das Ações E Ainda Assim Permanecer Com O Evangelho Que Deus Te Ajude Meu Irmão Que Deus Te Ajude Minha Irmã Com Esta Reflexão É Meu Desejo Em Nome De Jesus Cristo Amém Oh Sine Nair Why Don't You Answer Somebody Is Knocking At Your Door O Salvador Vá Vá V invert O Salvador Dar V wallet O Salvador Vá V V November V O Salvador Oh, não ouvisse a voz de Cristo, o Salvador para quem pescar. Oh, amigo, vinde agora o Salvador, que insiste em todo o tempo a lhe chamar. Oh, não ouvisse a voz de Cristo, o Salvador para quem pescar. Oh, não ouvisse a voz de Cristo, o Salvador para quem pescar. Cristo está chamando a todos convidados para receber a salvação. Atende o chamado, deixa o pecado, o Salvador para quem pescar. Oh, não ouvisse a voz de Cristo, o Salvador para quem pescar. Há uma voz que clama em seu coração, é tua alma desejando a salvação. Abre a porta, Jesus te ama, o Salvador batendo está. Cristo está vindo, a doiva reunido, breve esse dia chegará. Será maravilhoso, que dia tão glorioso, entre o Salvador nos livrará. O Salvador para quem pescar. O Salvador batendo está. O Salvador batendo está. O Salvador batendo está. O Arão ouvisse a voz de Cristo, o Salvador batendo está. É a voz de Cristo, o Salvador batendo está. O Senhor batendo está. O Senhor batendo está. O Senhor batendo está. Cristo está chamando a todos convidando. Para grande ceia retomar. Não altera a tristeza ao redor daquela mesa Sua alegria vinará Batir, 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 batir O Salvador Batista está O Salvador Batista está Oh, não ouça a voz em Cristo O Salvador Batista está Somebody's knocking Somebody's knocking Somebody's knocking at your door Oh, say there, why don't you answer O Salvador Batista está 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 O Salvador Batista está